Foi plantada uma semente nesta terra que vingou Uma árvore viçosa que o índio desgalhou Pra fazer uma bebida amargo de bom sabor Com gaúcho a preferida que tradição se tornou Começa pela direita E passar de mão em mão Quem se achega ao pé do fogo Aquece alma e coração Nossa terra, nossa gente É o progresso pra nação Vinha linda Erechim É sim, a capital do chimarrão Nossos braços te abraçam visitante nosso irmão Venha ver nosso trabalho, cultura e tradição Se aproxiga pro ritual e os costumes deste chão Demolver de esperança nesta cuia em tua mão Começa pela direita E passar de mão em mão Quem se achega ao pé do fogo Aquece alma e coração Nossa terra, nossa terra, nossa gente É o progresso pra nação Minha linda Erechim É sim, a capital do chimarrão Eu serei sempre poeta Para versejar teu chão Vinhazinho O semelho amargo mate para o gosto do peão Começa pela direita E passar de mão em mão Quem se achega ao pé do fogo Aquece alma e coração Nossa terra, nossa gente É o progresso pra nação Minha linda Erechim É sim a capital do chimarrão Desse pago serrano parceiro Que nasceu esse bicho pagual Como o lombo risgado da história E com manso sem bando e muçal Preparado já de malecuia Ao estilo da ideia da campeira Agarrado no fóreo da gaita Se bandiou cruzando fronteiras Agarrado no fóreo da gaita Se bandiou cruzando fronteiras Ronca bugiu desse tranco Não segura nem trema de frio Sai a trote cruzando alambrados Pra lançar em todo o Brasil Ronca bugiu desse tranco Não segura nem trema de frio Sai a trote cruzando alambrados Pra lançar em todo o Brasil Se na sala o espaço é pequeno Ele nunca em qualquer lugar Nos bandamos pelo barco inteiro As paredes vão ser desmanchadas Se preparem todos companheiros Que o compasso é bom pra lançar Se é bom mate é o estilo campeiro Novo Gil vamos se entreverar Se é bom mate é o estilo campeiro Novo Gil vamos se entreverar Ronca bugiu desse tranco Não segura nem trema de frio Ronca bugiu desse tranco Não segura nem trema de frio